O Mestre Sala dos Mares, composta por Alde Blanc e João Bosco, nos anos de 1970, que diz Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu Na figura de um bravo feiticeiro, a que a história nunca esqueceu Conhecido como o navegante negro, tinha a dignidade de um mestre sábado E ao acenar pelo mar, na alegria das regatas, foi saudado do povo, pelas mocinhas francesas Jovens polacas e por batalhões de mulatas, rubras cascatas, trurrava das costas, dos santos, entre cantos e chivadas E inundando o coração do pessoal do porão, que a exemplo do feiticeiro gritava então Glória aos piratas, às mulatas, às sereias, glória a farofa, à cachaça Às baleias, glória, a todas as lutas em glória E através da nossa história, não esquecemos jamais Salve o almirante negro Que tem por monumento as pedras pisadas no cachaça Mas isso faz muito tempo Almirante negro, João Cândido Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau